...até para agruçar o nosso telespectador, o jogo de azar. É necessário, nesse momento que nós estamos atravessando uma pandemia, onde nós tivemos tantos problemas no Brasil, esse é o momento de colocar em regime de urgência para votar esse projeto? Zezinho, seu comentário primeiro, abrindo essa pauta da noite de hoje, Zezinho. Edvaldo, tem tantas pautas mais importantes. Eu vou esperar, Edvaldo, na hora que você chamar a matéria, que é a primeira, aí eu já vou comentar em cima até da matéria. Eu já me posiciono contra, mas, em cima da matéria, eu vou fazer o comentário mais... Fazer aquela introdução que nós sempre fazemos, eu sei que você gosta de fazer, mas eu quero comentar em cima da matéria. Ok, então eu vou mudar hoje, vou inverter. Em vez de ficar já perguntando aqui para os nossos colegas o ponto de vista, vamos direto, então, amasar a matéria sobre jogo de azar no Brasil, esse projeto em regime de urgência. Pode rodar, vamos ver a matéria. O advado requerimento de urgência para a votação do projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil. Com a aprovação do pedido, a tramitação pula algumas etapas. O texto será analisado diretamente pelo plenário, sem passar por comissões. O projeto está há cerca de 30 anos no Congresso. Os deputados que defendem a aprovação do projeto garantem que os jogos de azar fazem parte da cultura e da história do povo brasileiro e que a proposta pode atrair recursos para o turismo em resortes e cassinos. Colocando na ponta do lápis, a legalização dessa atividade pode render ao Brasil cerca de 18 bilhões de reais por ano, com previsão de gerar pelo menos 400 mil novos empregos. Enquanto alguns defendem a bandeira, integrantes da bancada evangélica defendem com unhas e dentes a não aprovação do projeto. O deputado Ottoni de Paula, por exemplo, diz que os jogos de azar levam ao vício, destroem famílias, influenciam a criminalidade e o tráfico de drogas. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arto Lira, a legalização dos jogos de azar precisa e deve ser tratada de forma transparente. Essa questão da legalização dos jogos no Brasil é uma questão que vem sendo debatida há muito tempo e tem que ser feita às claras, tem que ser feita com muito debate, com todos os convergentes e divergentes, mas sempre daquela linha que eu sempre prezo com vocês, sem versão. Então, quem defende a legalização vai dizer porquê, quem é contra a legalização vai dizer porquê, e aí nós vamos ter a oportunidade de saber quem quer que o jogo continue sendo ilegal no Brasil como é hoje, por exemplo, que todos sabem que tem cassino, todos sabem que existe bingo, todos sabem que existe caça-níquel, todos sabem que existe bingo, todos sabem que existem apostas virtuais, eletrônicas, que são debitadas em cartão de crédito, pagam os impostos no exterior, jogo do bicho. Então, todos nós sabemos que isso existe, mas tem que existir na clandestinidade para continuar, sem gerar empregos formados no Brasil, sem pagar mais ou menos 20 a 25 bilhões de reais de impostos para o povo brasileiro. A votação do projeto está prevista para acontecer em fevereiro de 2022. Bem, bom, gente, depois de 30 anos, olha, prestaram atenção? Depois de 30 anos engavetado, três décadas engavetado o projeto, agora tem que votar em regime de urgência. 30 anos, esse é o nosso país. Agora vamos ouvir aqui a nossa bancada, opinião de cada um. Zezinho, por favor. Olha, agora ficou claro, quem manda na República, quem manda no Brasil, se chama-se Artulira. Ele que pauta, ele que coloca, olha o lobby que deve ter tido acontecido. Eu até concordo com o deputado federal, Antônio de Paula, quantas famílias, quanta gente já viu quebrada em bingos, em jogos de azar. Esse projeto é um retrocesso. Está lá mais de 30 anos e agora volta? Está aí. Isso aí é o centrão. É essas pautas que querem aprovar. Isso é vergonhoso. Isso vai de encontro. Eu vejo o seguinte, a Câmara não deve passar. E eu acredito que no Senado não passa. Mas ele coloca isso de maneira simplista. Todo mundo sabe que jogo... Esses jogos eram a candestrinidade. Agora, vergonhoso. Mas quem manda é o centrão, quem manda é o Artulira. Está aí. Bom, deixando claro...